Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão com apenas dois ingredientes para o café da manhã. Pronto em minutos. Muito fácil. É uma receitinha diferente. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. O lanche é uma receitinha sem ovo, com apenas dois ingredientes, mais o fermento. Fermento normal de bolo, mas a gente não conta o fermento como ingrediente, porque a gente tem muito fermento em casa. E se o seu trigo já tiver fermento, não precisa acrescentar. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Nessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas uma xícara de trigo, dois copos de iogurte. A gente vai colocar aos poucos, talvez vá menos de dois copos de iogurte. A gente vai ver o ponto na hora. E uma colher de fermento, apenas isso. Não é isso, mãe? E a medida da xícara é de 240 ml e a medida do copo é de 200 ml. Não é isso, mãe? Isso mesmo, então. Vamos começar essa receita de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha. E o primeiro passo qual é? A gente vai peneirar... Uma xícara de trigo. Isso mesmo. Lembrando que se o trigo tiver já fermento, pessoal, não precisa colocar fermento. Tirei os gruvinhos e também já vou colocar, ó, já misturando o fermento. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente pega uma colher e aqui a gente vai começar a colocar, né, Sarinha? Sim. E esse iogurte? Aos poucos. Vamos começar colocando primeiro um copo de iogurte e vamos misturar. Você tá vendo esse iogurte dessa cor? É de se perguntar que esse iogurte é de que, né, Sarinha? Nós estamos usando um iogurte de ameixa. Você pode usar qualquer iogurte que preferir. Um iogurte da cor clara acho que fica melhor. Nós estamos usando um iogurte de ameixa. Isso, pessoal. Por que que essa receitinha não vai nem sal e nem açúcar, Sarinha? Porque o iogurte já vai adançar e dar o sabor desse nosso pãozinho. Isso mesmo, pessoal. E aqui você vai fazendo isso, ó. Misturando e vendo o ponto. Vou colocar agora todo o restante de um copo. E ainda não deu o ponto. E agora a gente vai ir pro segundo copo. Pessoal, eu acho que já deu praticamente o ponto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar... Então, a gente só vai usar um copo de iogurte, não é isso mesmo? Eu vou colocar aqui pra gente ver a consistência, pessoal, que tá. Mas eu tô já achando que não precisa. Só um copo, né? Não precisa, pessoal. Então, pessoal, vai ser só um copo de iogurte. Esse segundo copo não vai precisar. Então, apenas... Então, pessoal, o que que eu vou ficar fazendo aqui pro vídeo não ficar longo? Eu vou ficar fazendo esse processo que vocês estão vendo. Sovando essa massa desse pão. Com poucos ingredientes, apenas dois. A gente vai ficar fazendo esse processo aqui, ó. Dando uma sovada nessa massa. Então, já já a gente volta. Continuando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Pessoal, voltando. Eu fiquei sovando até ele ficar nessa consistência. Eu fiquei sovando por uns cinco minutinhos, tá, pessoal? Eu ia misturando mais um pouquinho de trigo, um pouquinho de trigo, até ele ficar nessa consistência. O que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai colocar, pessoal, nessa vasilha. E vou deixar descansando de dez a vinte minutinhos. Então, já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. Eu deixei cobertinho, como vocês estão vendo, por uns vinte minutinhos. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui na bancada. Pessoal, olha. Já está bem fofinha. A gente vai colocar aqui na bancada. E vai sovar só mais um pouquinho, como vocês estão vendo. Então, pessoal, coloquei mais um pouquinho aqui, deu outra salvada. Ela ficou nessa consistência. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma faca. E aqui, a gente já vai começar a modelar os nossos põezinhos, tá, pessoal? Aí, você vai fazendo isso, ó. Automaticamente, ele já vai, ó, ficando no tamanho que você preferir. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai ficar modelando todos e já já a gente volta. Bolinhas assim. Isso. Então, pessoal, voltando. Você sempre coloca um pouquinho de farinha de trigo pra ficar melhor pra modelar, tá, pessoal? Olha. Aí, aqui você vai formando os seus põezinhos. Aqui a gente já modelou dois. Vou ficar modelando esses. E quando a gente voltar, já já a gente volta mostrando quantos rendeu, né, Sarinha, essa receitinha? Sim. Então, pessoal, voltando, o que foi que eu fiz? Eu deixei, olha, pessoal, tampado de novo pra ele descansar por uns 10 minutinhos. Rendeu essa quantidade que vocês estão vendo. O que é que a gente vai fazer agora? Essa receitinha é de forno, tá, pessoal? Mas também dá super certo. Explica aí, Sarinha. A gente já fez uma vez na frigideira e também deu certo. Se você quiser fazer na frigideira, também dá certo. Isso, pessoal. Então, aqui a gente untou. Como vocês estão vendo, tá untada. A forma. E aqui a gente vai colocar. Rendeu essa quantidade. Já estão todos modelados. E aqui a gente já também já colocou o forno pra ir pré-aquecendo. Temperatura de 180 graus. Então, se a gente vai deixar essa receitinha no máximo 20 minutos, de 10 a 15 minutinhos. Tá, pessoal? E quando ele tiver com o resultado final, a gente volta pra mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando depois de 15 minutinhos no forno. Olha como ficaram, pessoal. Bem rápido. Ficou pronto, como vocês estão vendo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar desse prato, pessoal. Olha, ele ficou douradinho embaixo. Então, o tempo certo é esse. A gente vai tirar agora. Vamos colocar todos nesse prato. E já, já a gente volta. Então, pessoal. A gente acabou de colocar no prato. Olha como ficou. E aí, estão servidos com cafezinho quente. Pessoal, é tudo de bom. Agora, a gente vai fazer o que, Sarinha? Agora, nós vamos abrir um. E eu também vou provar e dizer o que eu achei. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Olha, pessoal. Ficou fofinho, fofinho. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receita nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. E agora, pessoal. Olha, ficou igual um pãozinho mesmo, de verdade. E agora eu vou provar. Que delícia. Está muito delicioso, pessoal. Dá para sentir o sabor do iogurte. Faça, mãe. Que com certeza vocês também vão gostar muito. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a unir em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.